Olha, no Vale do Rio Doce, um homem foi preso depois de manterem cárcere privado a ex-companheira. Isso em governador Valadara, segundo a polícia. Ele disse que ao sair da prisão, ele vai matá-la. Ele disse isso. E quem vai falar sobre esse caso é o Miguel Brás. É, Miguel, aí é a ameaça que a gente não pode também ficar brincando com ela, nem duvidar. E a vítima que foi ameaçada, é importante que se cuide. E as forças de segurança também dão o aparato de proteção a ela. Porque costuma, quando a pessoa falar assim, concretizar. Mas é mais um problema. E ontem, né, Miguel, foi um dia emblemático, né? Um dia que a gente trabalha a conscientização a respeito do fim da violência contra a mulher, né, Miguel? Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem está conosco. É, exatamente, ontem a gente fez uma matéria sobre isso. E um dado bem interessante, pelo menos as mulheres que procuraram o CREAS aqui de governador Valadares registraram ser vítima de algum tipo de violência. A principal delas, ameaça e depois tortura psicológica. 300 casos, mas os números podem ser maiores, viu? Novamente, bom dia pra você, bom dia pra quem está em casa. Acerca deste caso, registrado aqui em governador Valadares, é o seguinte, esta foi uma das ameaças que o homem fez à mulher no momento da prisão. Antes disso, ele proferiu outras ameaças. A mulher procurou a polícia e relatou que há alguns dias terminou o relacionamento com o homem. Só que ele não aceitava o fim da separação. Depois disso, ele começou a mandar mensagens ameaçadoras pra ela, dizendo que a queimaria viva, que a deixaria desfigurada, ou que mataria e a enterraria no quintal da casa dele. Essas e outras ameaças que eu vou até poupar aqui, né? Ameaças absurdas. Pois bem, então, ele disse que se ela não fosse até a casa dele, ele mandaria os comparsas buscá-la à força. Com medo, a mulher foi até a casa do homem e chegando lá, novamente, ela foi ameaçada. O homem tomou o celular da mulher, a mulher ficou em cárcere privado, só que, em um momento de descuido do homem, ela conseguiu pegar o celular, ligar pra uma pessoa que acionou a polícia militar. No entanto, o homem foi preso em flagrante e, no momento da prisão, disse que quando saísse da cadeia, mataria a mulher, viu? É mais um caso de violência que entra para as estatísticas aqui de governador Valadares. Nico, eu volto com você. É, Miguel, e eu lamentava, porque quando eu disse pra você, né, a respeito do... Tô tentando aqui, viu, Bebeano, olhar aqui o... Porque tem um nome certinho aqui, Miguel, pra gente não esquecer, até o Felipe depois memorizar também, hein, Felipe? Você e Malini escreveu isso pra gente lá, ó. Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Então, não é só um calendário, uma agenda nacional, Miguel. É uma agenda internacional e nós estamos numa região que, infelizmente, é um manancial de tragédias. A gente tem tratado isso cotidianamente aqui, né? Então, 25 de novembro é esse dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. E a gente vem retratando aqui, diversas vezes, ocorrências relacionadas a esses crimes passionais, as pessoas que têm até uma certidão de casamento, mas transformam aquela certidão de casamento em uma certidão de posse, como se a pessoa fosse uma propriedade, um bem móvel ou imóvel. E não é a verdade, né? As pessoas são livres, né, Miguel? É, as pessoas são livres. Terminou o relacionamento? Termina o relacionamento. Vai caçar outra coisa pra fazer. Não é não, Miguel? É ou não é? É exatamente isso, Nico. Aí, ó. Exatamente. É. Isso aí é meu repórter. Miguel Brás.